Salve, salve, artista independente! Vídeo seguidinho aqui, depois de muito chororoso. Se você não viu esse vídeo, tá no canal. Elas choram muito na música do Jiraya. E agora, não sei se vai ou não sei se não vai. Ah, não tô preparado. Eu vou mostrar minha música do Gara. Foi muito difícil segurar essa música dela, porque é um dos nossos preferidos. Tem muitos preferidos, mas é um dos nossos preferidos, né? É, eu quero muito ver. Ele não deixava escutar. E aí você vai acompanhar agora, então, a primeira reação dela. Aproveita e vai lá ouvir a música dele do Gara. Isso. E aí, vamos soltar, então, a música do Gara. Corre lá no canal dele, do Drake's Music. Para quê? Vai lá! Para ela não perder, né? Vai lá na música do Gara e coloca assim, Vim pela sua namorada. Isso mesmo. Eu duvido vocês irem. Eu duvido com o... Vai. Ai, Alexandre, eu não tô preparada. Amor, que legal. Você lembrou que ele riscou amor? Que isso? Parece que ele também é japonês. Meu tio e eu chamaram, queria a vingança por eu ter matado. Minha mãe no parto, por todos tem medo do demônio selado. Meu pai me mandou me matar. Sem amigos pra desabafar. Guardei em mim todo esse ódio. De todos eu vou me vingar. Eu sou um monstro, ninguém me quer por perto. Sou um monstro, tô cada vez mais sério. Os olhos tão escuros, sentam o peso da minha alma. Me usam como escudo, eles me veem como arma. Essa areia malvente, essa que me afonda em meus traumas. Do demônio do deserto, chocado eu liberto. Cara, cara. Da onde você tirou a areia movediça? Que eu quis usar, tipo, o negócio da areia dele. Que ele usa caixão de areia, né? E tem areia que envolve ele. De um, tipo, uma... É metáfora que fala? É. Ficou foda, amor. Eu gostei muito do refrão. Você veio triste, depois você veio com rockzinho. Tipo, quando ele é triste, mas quando ele vai lutar, ele é... Gostei pra caralho. Volta um pouquinho, que eu amo essa luta no rock. Não, 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 não. Não, 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 não. Foda! Você mudou? Mudei. É que ele esqueceu de mudar a letra. Tá escrito, não sou, né? É, não sou um monstro, alguém me quer por perto. Quase o Naruto, né? Que ele foi descobrindo que... No primeiro era, eu sou um monstro. Ainda esse era, não sou um monstro. Tô cada vez mais certo. Ele mereceu, né? Meu Deus, eu odeio o Deidara. Você, pessoa que comentou que o Deidara era o seu preferido. Não tem explicação nenhuma. Olha o que ele fez com o Gara. Eu vou chorar. Eu vou lutar mesmo até a morte. Envulto de areia, eu protejo algo. É tão bonito com ele, Prato. As causas incendeia e meu corpo fraqueja. Quando acordo, estão todos... É tão lindo essa cena. Porra, eu era um monstro e aprendi a amar. Porra, eu era um bolsa... Porra. Muito bonitinho, né? A mão ficou muito bonita. Faz mais pra eu poder ouvir. Eu fazer. Calma, tá sendo um processo. Tá vendo o Shippuden agora. Faz o Naruto pra eu ver. Muito bonito, eu gostei muito. Dá like. Já dei. Eu já me apoiei, auto apoiei. Ô gente, vai lá ouvir. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e faça seu pedido aí embaixo. Amor, não vou coitar pra fazer esse tanto de vídeo não. Já tô morrendo de chorar. É o último. Beleza? Falou. Até a próxima. Fui. Fomos. Fui.